Capítulo Provincial 2021 Fraternidade contemplativa em missão Nossa regra é o Evangelho Nosso claustro é o mundo Juntos que se constroem os sonhos Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem Nesse nosso quinto dia do capítulo provincial Da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil Nós tivemos a eleição do nosso novo ministro provincial Frei Paulo Roberto Pereira Natural de Juiz de Fora Minas Gerais E ele prontamente aceitou conversar um pouco com a gente Então a gente vai aproveitar essa bondade Para conversar com ele, fazer um interrogatório aqui Para que nós o conheçamos ainda melhor Então, Frei Paulo Como o senhor recebe esta missão Confiada pelos frades neste capítulo provincial? Eu recebo com fraternidade Eu acho que o nome é esse aí Diferentemente de qualquer outra eleição A eleição entre os frades Ela não se dá assim Por grupos antagônicos Ela não se dá por partidarismos Ela se dá a escolha de um irmão Entre os irmãos para servir o irmão Então eu recebo esse encargo No espírito da fraternidade E, assim, nós somos iguais em muitas coisas E aí o nosso pregador no início do nosso capítulo Ainda dizia Que quando nós considerarmos todos uma base Uma plataforma comum Nós todos somos pecadores Então a metade das coisas já estão Metade dos problemas já estão todos resolvidos O que é para o senhor o serviço de ministro provincial? É identificado na palavra do evangelho De lavar os pés Ser irmão Irmão entre os irmãos E a tarefa de lavar os pés Evidentemente que trata-se de uma tarefa também institucional E isso, então, a gente tem que arrumar Uma forma harmonizada De responder aos papéis institucionais E, sobretudo, responder à demanda do evangelho O mandato do evangelho Então, o maior entre vós Seja aquele que serve Então, é nessa perspectiva Aliás, o nome ministro já sugere isso Então, como será O Frei Paulo Roberto Pereira Ministro Provincial? Como pretende estar à frente desse serviço? Os irmãos que votaram aqui em Agudos Me conhecem há um pouco mais de tempo Eu já estou na província Aliás, é muito interessante Eu entrei aqui em Agudos Ainda em 83 E vindo de Minas Gerais E, na minha cabeça, eu queria ser padre E, então, fui conhecendo os freis Na medida que eu fui me aproximando dos freis Não conhecia Eu queria ser padre Aí vim aqui para Agudos para fazer Terminar o ensino fundamental Fazer o ensino médio E, então, logo chegado aqui Alguém dizia assim para mim Ah, mas você é da província de Minas Você é da província de Minas Eu falei assim Hum, mas o que é isso, né? Então, eu sou da província de Minas Eu não sabia dessa divisão toda Mas, desde lá, então Eu aprendi a conhecer a província franciscana A vida franciscana E me dar a conhecer Então, os irmãos me conhecem E o ministro provincial Não vai ser diferente Do Frei Paulo Que até então era guardião do governo da Penha Que antes disso fui animador vocacional Que antes disso fui pároco Na paróquia do Divino Espírito Santo Morei na Baixada Fluminense Então, eu mesmo Não pode Não deve haver uma mudança Aliás, eu venho de uma paróquia De padres estrangeiros Padres holandeses Padres cruzios, né? Eram todos holandeses Uma das minhas sobrinhas Num dia que eu estava prestes a ser ordenado Ela falou assim Vocês vão tomar Então, a que dia que você vai tomar um remedinho Para mudar a voz Ela imaginava que houvesse assim Alguma coisa Que mudasse a nossa voz Tendo passado pela ordenação Então a gente passaria a falar diferente Então não há essa mudança Não deverá haver Nós, então, vamos ser Eu tenho certeza que como ministro Eu pretendo continuar sendo o Frei Paulo Roberto Muito bem Que perspectivas o senhor tem para esse sexênio? Nós vivemos um tempo de transformação Tempos agudos Tanto na igreja quanto na sociedade E a missão do Frade Menor Nesse tempo É ser instrumento E a gente se pretendeu isso, né? Ser instrumento da bondade Ser instrumento da conciliação Da reconciliação Então eu tenho certeza Que os próximos anos Terão essa marca A marca da conciliação A marca da reconciliação Curar as feridas Tivemos só no Brasil Uma mortandade muito grande Por conta de tantas coisas Sobretudo da desinformação Do desinteresse pela vida Do descaso pela vida Mas essa não é a maior doença A partir da doença COVID Outras tantas doenças surgiram E reclamam de nós Cuidado Então na igreja Na sociedade Onde estamos? E nós os Frades Estamos em muitos lugares E em todos os lugares Nós devemos ter A missão da reconciliação Quais os principais desafios Que o senhor vê Nesta fraternidade provincial Especialmente com a atual Realidade vocacional? É uma reflexão Que nós estamos fazendo Aqui nesses dias E os desafios Estão postos É preciso um diagnóstico Que não nos faça isentados Nós todos estamos envolvidos Nos problemas E aí então parece trágico Mas não Nós todos estamos envolvidos Com a possibilidade de solução Então Eu acredito que a questão Seja essa O nosso envolvimento Assim A qualidade do nosso engajamento A qualidade do nosso envolvimento Os problemas de um Frade Eles são de todos os Frades Então esse senso de fraternidade É a nossa marca E é por isso que a gente Pode caminhar com esperança Então todos os diagnósticos Que sejam feitos Sem isenção Que nós nos envolvamos E se juntos Buscarmos soluções Elas vão ficar mais nítidas E mais claras Os desafios são grandes Então existe um desalento Existe um desalento Os egressos São dados Que a ordem apresenta Que a província Está atenta a eles Mas assim Não pode ser um diagnóstico Isentado De envolvimento De envolvimento De afeto Nós nos sentirmos Afetados Pelas coisas E a partir disso Então restabelecer O reencantamento Com a vida Com as suas decisões Como esperançar E sonhar Como lemos Do nosso capítulo Em tempos tão difíceis É Exatamente ali Que é preciso Que a gente esperance Então Quando está tudo Muito tranquilo Ninguém se ocupa De nada Aliás Essa aparente segurança Que a comodidade Nos traz Porque Quando a gente vive Meio acomodado Tudo está dado E até Se cunhou Aquela expressão Terrível Está ruim Mas está bom E a gente vai Se Vai vivendo A partir de uma conclusão Que é acomodante Então é preciso E aqui Quero ressaltar Nós estamos vivendo Um capítulo provincial Diferente de todos os outros Com a presença Forte da juventude Então O ânimo O vigor juvenil Ele é carregado De esperança Então Que nós possamos Ajudar um ao outro Nesse aspecto E sobretudo Agora A gente precisa De acender luzes Quando está escuro No sol de meio dia Não precisa acender luz Então Se a escuridão Teima Em vir morar Conosco Que sejamos luz Acho que o tempo É oportuno E aí vai exigir De nós Engajamento Vai exigir De nós Criatividade Vai exigir De nós Profetismo Vai exigir De nós Escolhas claras Não dá para se acostumar Ou normatizar Coisas que não são normais Seja na vida da igreja Seja na vida Na vida da fraternidade Coisas que não são normais Não podemos normatizar Esta missão Coincide com o pontificado Do Papa Francisco É uma bênção Ter ele como animador Do carisma franciscano Não? É verdade E nós não podemos jogar fora Esta oportunidade A bênção de Deus A graça do Senhor Nos concedeu O Papa Francisco Como dom E São Francisco É Uma plataforma São Francisco É um ideal São Francisco É uma resposta E o Papa Entende assim E ele propõe Assim Então a bênção Que nós os franciscanos Desta província Que todos os franciscanos Do mundo inteiro Possamos aproveitar Esta oportunidade Muito bem E então Que mensagem Que o Senhor Deixa aos frades E aos leigos Que vivem no território Da província A simplificação Eu acredito que a mensagem Eu acredito que a mensagem E o desafio A proposta Seja essa Simplicidade É uma virtude Muito altaneira Difícil de alcançar Nós podemos E devemos Cada dia Buscar a simplicidade Mas para alcançar Mas para alcançar Simplicidade Eu acho que o primeiro passo É simplificar Simplificar Na medida que a gente Conseguir simplificar Os processos Simplificar Os relacionamentos Olhar mais atentamente Sem subterfúgios Simplificar Tornar a vida Como ela de fato é Então A simplificação Dos processos E a simplificação Dos relacionamentos Eu acredito que Assim Se nós nos dedicarmos A isso Com certeza Nós vamos alcançar A simplicidade E pela simplicidade Todas as demais virtudes Muito bem Muito obrigado Então Frei Paulo Pela entrevista Muito valiosa Eu tive a oportunidade De conhecê-lo Ainda aqui Como seminarista Nas missões De ordenação Do Frei Daniel Meu irmão E eu sempre tive Essa liberdade De conversar com você E essa entrevista Não foi diferente Então desejo a você Assim como todos Com certeza Da equipe de comunicação Um bom tempo Conosco Um bom ministério Com a gente Paz e bem Paz e bem Paz e bem Muito obrigado Capítulo Provincial 2021 Fraternidade Contemplativa Em missão Nossa regra É o evangelho Nosso claustro É o mundo Juntos Que se constroem Sonhos